Tem muita gente que olha para o Matuto e pensa que o Matuto é besta. Aí eu conto a história do engenheiro. O engenheiro e o caçaco de rodagem. O caçaco de rodagem é aquele Matuto que sai da roça, larga a própria roça e vai pedir emprego. Geralmente tem obras governamentais, em abertura de estrada, e fica lá. E ele tem aquela postura do Matuto, de ficar ali, olhando. Até ele ser abordado, ele não toma iniciativa. Aí vem o engenheiro, aquele engenheiro besta. Não tem engenheiro besta? Tem engenheiro, não sei se tem engenheiro aqui presente, mas tem uma boa quantidade de engenheiros que são pessoas simples e que admiram a causa. E tem uns que são bestas. Aí está lá aquele engenheiro besta, aquele que parece que tem um vereador na barriga. Aí ele olha para o Matuto e diz, Capial, Capial, você sabe quem somos nós? Aí o Matuto diz, sei mais ou menos. Mais ou menos o quê, rapaz? O sábado não sabe. Não, doutor, sei mais ou menos. Faz três dias que eu estou aqui na beira dessa obra, eu já vi ali um céu-vento de pedreiro dando um duro cachorro da moleste. Já vi ali um caipinteiro fazendo uns cachotes. Já vi um ferreiro ali virando ferro. Um mestre de obra batendo o nível. O senhor faz três dias que não faz nada. Olha, eu tenho impressão que o senhor é um engenheiro. Aí o engenheiro diz, Olha, não é que eu não esteja fazendo nada não, rapaz. Eu sou engenheiro, eu sou formado em engenharia de estrada. Você sabe o que é isso? Eu passei cinco anos na faculdade, rapaz. Eu estou aqui supervisionando. Não é que eu não esteja fazendo nada não. Olha, você está vendo aquele instrumento ali? Aquilo chama-se teodolito. É um instrumento de precisão suíça. Está ali traçando as curvas de níveis para a gente saber onde é o melhor local, onde vai ser rasgada a estrada, compreendeu? Eu disse, compreendi mais ou menos. Ele disse, você quando quer abrir uma estrada, como é que você faz? Ele disse, ah, doutor, quando nós queremos abrir uma estrada, eu não tenho a rudei, não. Nós pegamos um jumentozinho, apruma o jumento no sentido que a gente quer que vá à estrada, não sabe, e dá uma tapa na garupa do jumento, e o jumento vai se embora sozinho. Ele só escolhe lugar bom para passar, doutor. Jumento? O senhor está por fora de jumento. Jumento só escolhe lugar bom para passar. Essa está de curva de nível que o senhor falou. Ele vai nela, olha. Olha aqui, olha. Ele vai nela, ele desce aqui, vai descendo. O jumento chega lá embaixo. Depois que o jumento chega lá embaixo, aí passa outro jumento, né? Com a caiga de tomate, derruma um tomatezinho. Depois passa outro jumento com a caiga de milho, derruma um milhozinho. Uma caiga de querosene. Quando o querosene passa, chega e lubrifica a estrada, né? E vai alargando. Passa dois jumentos empareados. Alarga mais uma coisinha. Passa uma tropa de burro, né? Aí vem uma tropa de burro. Quando um pouco mais passa, uma carroça. Pronto. Quando passa uma carroça, está a um pulo de grilo de uma estrada. Aí o engenheiro diz, sim, agora me diga uma coisa. E se não tiver o jumento, o que é que você faz? Ele diz, homem, não farta. Não farta. Eu nasci em 1907. Estou com essa idade. Nunca vi fartar jumento. Eu tenho fé em Deus e meu padrinho Patrício, que nunca farte jumento. Sim, mas se faltar o jumento, o que é que você faz? Ele diz, homem, se fartar que Deus o livre, o jeito que tem, nós contratar um engenheiro. Aí tem uma coisa, irmã.